E aí galera mais um vídeo aí tô meio ausente desculpando aí mas vou mostrar um vídeozinho para vocês aqui agora ó o cascudo aí o cascudão está escaldando aqui ó galera sabe o que é verdade doido não dizer que não sabe que sabe como é que eu faço para escaldar aí ó ó é bom 51 mas eu boto velho barreira não tem 51 da mesma coisa ó vinagre e álcool e limão galego ou limão tanja eu não sei como é que eu chamo esse irmão na região de vocês aí escolhe aí né e aí tá aí se tá bagunça aí não foi baguncer mesmo quando eu tô na cozinha é uma doideira olha o tamanho da facona que eu tava cortando o bicho ó os ossinho da listrada aqui que eu tava comendo é pegar aqui meu tempero pronto aqui mesmo de coisa aqui tá ligado aí galera ó temperinho pronto aí ó tá mas quando eu abro essa tampa se você ver o cheiro eita cheira demais e alho olha pastinha de alho que é só juntar o alho batendo no liquidificador bastante alho se quiser botar sal bota se não quiser você bota um pouco de azeite de oliva extravija né pimentinha de cheiro se quiser ou cheiro verde pimentinha de cheiro é melhor beleza então é isso aí agora vou secar a água ali dele só lavar mesmo que eu botei água quente botei até cachaça né botei vinagre ou limão e água quente bem fervendo mesmo né aí você pode repetir esse processo duas três vezes aí vai ficar no grau tá então tá aí tá esse caldo eu vou lavar ali agora dá um pause aqui já que eu voltei com beleza galera aí lavei lá né lavei lá e aqui ó já coloquei duas colheres de alho é o tanto que eu gosto de alho né comenta do reino sal né comenta do reino sal o tanto que você quiser eu não vou dizer o tanto não que tem gente que gosta mais salgado tem gente que se eu falar o tanto aqui você botar aí e ficar salgado e aí você ficar em solto aí a pau sabe nem ensinar a fazer uma carne então você bota o que você quiser entendeu bota o tanto que você agrada aí pega a carne aqui ó precisa na língua então já comi foi um pedaço de sei lá o que diabete aqui carai botei foi muito mas pra mim tá fraco de sal entendeu pra mim tá fraco de sal ao ver aqui ó entendeu marra coisinha de sal aqui ó dá marra mexida aí aqui geralmente geralmente os cara fala o mais antigo diz que é bom temperar só no alho na preta do reino só mais nada mas aí hoje em dia a modernidade tem mesmo de tempero mesmo cara faz a bota mesmo e já era então botei meu tempero pronto aqui meu tempero pronto pau já abençoe rapaz você quer o seguinte que é chamo churi eu acho que tô falando certo se não tiver que entender bem que não entender vai ficar sem entender chamo churi é como é o nome do outro páprica pimentão né pimentão em pó páprica é quem mais tal de lemo limão 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 lemo né aí eu pego misturo tudo em que mesmo de coisa boa não tem como não dá ruim não né então misturo tudo beleza aí eu boto mais um pouquinho de de vinagre pronto aí tá aí ó temperadinha aí pra tu não bota um colorau um negócio não rapaz eu não sou muito chegado não né porque assim a nossa região é cultura você botar um colorau pra comida ficar vermelha tal né mas eu não me desapeguei a essa cultura né aqui da nossa região que é de botar corante na comida bem ficar bem vermelhão até porque a gente vai fazendo leite de coco o leite do coco babassu tá então amanhã eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz o leite do coco babassu é eu vou terminar o vídeo só amanhã comecei agora de noite temperei aqui né tudo direitinho agora eu vou botar pra descansar e amanhã a gente volta aí é com ele em tua panela amanhã não já assim não é porque pra vocês vai ser já assim mas pra mim é até amanhã agora vou dormir tomar um banho e dormir né só no grau temperadinho vai tá cheiroso é rapaz se você tivesse tivesse tido esse cheiro mas tá bom demais aí assim a medida do alho eu não sei como é que você vai usar ah se for cabeça de alho ou dentro do alho né o dentro do alho eu sou suspeito para falar o alho bota bota do seu gosto se você gosta de bastante alho bota bastante alho não fica ruim se você gosta de pouco alho bota pouco alho não fica ruim né eu gosto muito de alho então bota bastante chega o cheiro fica forte aí mistura com esse tempero aqui lembrando que isso aqui é só uma vasilha tá não é não você não vai achar esse tempero que tá aqui dentro essa lata nessa marca aqui não isso aqui foi um monte de tempero que eu peguei aqui vende o sachezinho aquele saquinho de geladinho que vende aí eu botei tudo todos aqui dentro misturado dá uma sacudida boa e fica filé viu então tá aí está aí nessa carne temperado e é isso aí até amanhã galera é bom dia é quase na hora do almoço já armaria viu aí como passou ligeiro é aí ó tempero top mas não tem corante falei para vocês ontem e o coco tá aqui como eu prometi o coquinho tá quebradinho aí ó viu o coco tá no grau entendeu aí agora qual é a missão a panela já tá no fogo um óleozinho aí já tá quente pra caramba e a zoadinha mais bonita vou botar para vocês ouvir que se não ouvir também não tem graça né aí aí agora o marido que não sabe cozinhar vai pegar uma dica temperou você temperou tal deixa pegar moço deixa o caçudo pegar um salzinho do dia pro outro toda vez que você faz ele que ele é temperado na hora o caldo fica gostoso com sal e o bicho fica sem sal então deixa o bicho pegar um sal entendeu quantidade que nós estamos fazendo aqui só uma banda né é só uma banda tá vendo aí ó então deixa refogar o coco tá aqui que eu refogar com coco agora botar água e botei um copo de água viu já que eu volto aí com vocês tomando de água segura tá e a panela vamos parar de não fizer pessoal e aí ó onde tava eu peguei aqui ó enchi esse copo mais ou menos 200 ml de água eu botei aqui no resto do tempero né pensei que tava filmando não tava essa bosta aí ó botei aqui dentro tá só isso 200 ml de água para cozinhar ele botar mais um pouquinho para ver se melhora mas aí ó o outro tá aqui ó o leite de coco lá só pegar a peneira agora e coar ficou bom ficou bom o grosso top demais top primeira beleza então aí agora a gente vai fechar a panela aí na hora de botar o leite de coco aqui a gente mostra para vocês aí eu vou peneirar ele agora peneirar ele aqui dentro aqui tá aí galera ó tá aí ó tá no grau esse branco é o que o leite de coco já eu digo é esse mesmo eu coloco um pouco de leite de coco no início ah mas vai cortar vai vai cortar atenção essa mesmo cada pessoa tem um jeito né isso já é o leite do coco que a gente tirou ali beleza o cara não tem o leite de coco não tem como ter acesso ao coco babassu bota garrafinha de leite de coco que tanto do seu gosto quer botar só a metade bota quer botar um todo bota não fica ruim não adianta eu boto sempre um pouco no começo para cortar ele vai cozinhar já no leite de coco que é para o sabor do leite de coco entregar no bicho né então tá aí pessoal agora a gente vai botar na panela de pressão quanto tempo demora meu amigo no marco não mas vai ser aí pode botar aí eu gosto de cozinhar em fogo baixo então vai cozinhar em fogo baixo aí uns deixar ele aí a partir da fervura vai fazer aí uns que vai abrir a primeira vez aí com uns 30 minutos 35 minutos para dar uma olhada na na como é que tá o caldo como é que tá se vai precisar adicionar mais água mas eu acredito que não vai não que ele ainda vai soltar água dele ainda beleza beleza então é isso aí pessoal a dica que a gente queria dar essa daí e depois que tiver pronta aí a gente traz o resultado pra vocês beleza e tá aí pessoal o resultado ó roizinho branco ó aí o jeito desse caldo ó tá vendo aí molhozão mesmo limãozinho e metido no tucupi viu e é isso aí valeu obrigado a todos aí